É semente que se planta, os orando virão, frutos que a gente pode... Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Prezados irmãos e irmãs, após enfrentar sua rejeição em Nazaré, Jesus convoca seus doze discípulos para que saiam com a missão de pregar a palavra de Deus para as pessoas. Desprovido de riquezas, ganâncias e cheios de humildade, foram enviados aos pares para evangelizar. Neste evangelho, devemos lembrar que nem sempre a palavra será ouvida de portas e corações abertos, mas que devemos nos manter firmes em nosso propósito. Assim como os discípulos foram instruídos a sacudir a poeira dos pés e a saírem de lar de cabeça erguida, também devemos seguir tal exemplo. Com perseverança, fé e humildade, os milagres e a palavra de Deus serão crescentes. Um excelente domingo a você e toda a sua família! É a semente que se planta, pastoral da viração, são frutos que a gente colhe...